Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Plantinhas da Márcia Gente, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas aqui no meu jardim que está me encantando muito Primeiro que eu quero estar mostrando para vocês é essa caliargêntia Gente, olha o tamanho dessa planta Olha só Ela está gigante, está lindíssima Gostei de estar mostrando essa para vocês A minha Rabo de sereia também, que está muito bonito Muito bonito, está se desenvolvendo bem rápido Queria estar mostrando essa aqui também Calanchoy Pink Pink Butenfly Gente, eu não consigo falar esse nome, vocês me perdoam Também está muito bonito, as borboletinhas estão bem coloridinhas Essa aqui, as borboletinhas estão bem amarelinhas, aqui já está mais rosadinha Quero mostrar também, esse meu coração emaranhado Gente, ele está lindíssimo Já está bem fechadinho o vaso Olha o tamanho dessas folhas Estou precisando transplantar ele para um vaso maior Também está bem bonito Essa aqui também, eu não sei o que é Estou esperando a floração dela Essa aqui, olha Olha que linda, gente Estou vendo a flor aqui agora junto com vocês Eu estava vendo ela, pensei que fosse uma mudinha, um brotinho que estava saindo Mas acabei de ver agora que é uma flor Também está bem bonita Isso aqui, gente, ó São mudinhas, do coração emaranhado O que não é variegato, isso aqui é muda de semente Tirei as sementinhas da cápsula, coloquei aqui, ó Isso aqui tudinho é brotinho De semente Dessa aqui, ó Está vendo? Também tem vários capítulozinhos para poder estourar Outra também, gente, que está me encantando muito É essa aqui Não sei também quem é É uma espécie de, eu acho que, huérnia, né? Ó Cheia de botãozinhos Já abriu várias florzinhas Aqui tem duas abertas, ó Deixa eu ver se o celular vai focar Porque está escuro, já nublou um pouco aqui Bem bonita Acho que é uma espécie de huérnia O celular não está focando Ó, focou Olha que flor linda, gente Bem singela, mas é bem bonitinho Isso aqui também, ó Está bem bonita Gente, ó Deu um branco agora Não estou lembrando o nome Quando eu lembrar eu falo Da flor amarela Está com bastante botão Ó Tudo cheio de botão Aqui atrás também, ó Tem vários botões para abrir Está bem cheia Está bem grande Essa aqui foi a primeira muda que eu comprei Comprei só uma hastezinha Já está desse tamanho Mas ainda não floriu Essa aqui foi a que eu comprei pela segunda vez Já deu isso tudo aqui também Veio duas hastes Já está desse tamanhão Essa aqui é da vermelha Também está com bastante flor Ó Essas duas flores já fechou Ontem elas estavam abertas Aqui, ó Meu rabo de gato Que continua dando flor Ó Já tem mais dois botãozinhos ali para abrir Eu fiz o replante dele Coloquei ele nesse vaso maior Está vendo? Que ficou bem legal Aquelas flores lá estão lindas Está fazendo sombra em algumas plantas ali Aqui também, ó Essa jardineira também é de calhar, gente Ela está bem bonita Daqui um dia eu vou ter que fazer o replante delas Trocada aqui Porque o vaso já está ficando bem pequeno Já está passando para cá Faltou duas folhas Alguma coisa aqui Depois eu vou olhar Está bem bonita Essa aqui é uma das minhas gigantes Que eu decapitei e botei Essa aqui já é muda Está bem desenvolvida Essa aqui, ó Está virando uma arvorezinha É uma calanchoe Esqueci o nome Que eu tirei daqui A plaquinha Está vendo? Ela está criando uma arvorezinha Já está aqui O caulezinho dela já está bem Bem grossinho, ó Bem bonita Aqui, gente A minha lula Que está lindíssima Aqui é um bebezinho Essa aqui Eu não sei quem é Aqui, ó É umas folhinhas Essa bebezinha aqui Que eu não sei quem é Está vendo? Parece que ele está nascendo variegata Ainda está a folhinha agarrada aqui, ó Está nascendo variegata Aqui tem algumas folhinhas Que eu joguei para brotar Está vendo? Minha Madiba morreu Botei a folhinha Está brotando, ó Tem um brotinho aqui Essa aqui também É outra folhinha aqui O que sobrou da minha madiba Com essa folhinha aqui Que está soltando o bebezinho E essa pequenininha aqui E aqui são outras Está vendo? Esse arranjinho aqui Tinha outras aqui Mas eu tirei Tinha bastante planta aqui Eu tirei Essa aqui eu replantei também Esses dias Esqueci o nome agora Aqui, ó A minha Kubik Frost Eu estou achando Que aquele ali Que nasceu variegata Eu acho que é da folhinha dela Que eu botei para brotar Da minha Kubik Frost Está vendo? Está bem bonitinho Essa aqui também Está linda Aqui tem algumas Que eu vou fazer Um outro vídeo Para estar mostrando Para vocês Essa aqui também Eu não sei quem é Está até com Coisa aqui, ó Porque aqui Ela fica na chuva Direto Isso aqui também, gente Vai florir Mas assim Eu estou achando O botão dela Bem diferente Daquela roxa Primeira vez Que vai florir Isso aqui é planta Que eu estou Tendo que replantar Fazer o replante Que eu estou mexendo No meu jardim Agora, gente Uma coisa que está Me encantando muito É essa mamilária Quando eu comprei Ela era assim, ó Tinha uma maiorzinha Um pouquinho do que essa E o outro de bebezinho Tem um vídeo Que eu até fiz O vídeo dele Ele cristatou Olha que lindo, gente Ó Cheio de florzinha Está vendo, ó Ele cristatou Cheio de botãozinho Para abrir flor Eu achei super interessante Ele está com muito bebezinho, ó Não sei se quando eles Crescerem também Eles vão cristatar Se vão ficar assim Porque eu tenho outro desse Mas que não está cristata Também está me encantando Muito aqui no meu jardim Está vendo, ó Perfeito Lindo, lindo, lindo E outra coisa também Minha madiba Minha madiba, não Minha Minha Gila Com asso floral Olha que linda Essa arte floral dela Lindíssima Está bem bonita Minha Gila Teve melhor Mas ela queimou O sol muito quente Que deu aí Ela queimou Aqui embaixo, ó Esse aqui é um bebezinho Que está saindo Também está bem bonitinho Aqui tem outra Coloridinha Que está linda Essa aqui, ó Bebezinho Está com as folhinhas bem vermelhinhas Aqui São alguns bebezinhos do meu Do meu cacto Coroa de frade Que eu perdi O sol cozinhou ele Aí ficou os bebezinhos Tem esse Tem esse aqui Esse aqui já é de um outro De uma De um outro Tudo de semente, gente Esse aqui foi de semente Está desenvolvendo bem Aqui são as plantas Que eu Fiz o replante Esses dias Aqui também, ó Estava quase morrendo Aqui eu fiz o replante Aqui, ó Eu tenho que replantar Já está dando Raiz aérea Eu não sei quem é Esse aqui também Essa aqui é a Aí, gente A gente bota a identificação Nesses palitos, ó Mas some tudo É Esqueci Essa aqui é uma eufórbia Que eu ganhei da Cláudia Essa aqui também Eu ganhei da Cláudia Ali, ó Está tudo cheio de mato Para eu poder Mexer E aqui, gente Uma outra coisa Que está encantando muito Aqui no meu jardim Ó Essa orquídea Olha quantas flores Olha isso Olha Aqui em cima também Ali, ó Está lindíssima Vamos ver se ela tinha perfume Mas não tem perfume Então Isso que eu queria Estar mostrando para vocês Algumas coisas Que estão encantando Aqui no meu jardim Aqui, ó São algumas Como diz a Liz Do canal Ledes com amor Algumas gringas Que depois eu vou Estar fazendo um vídeo Mostrando para vocês Está vendo? Essa semana Vai chegar mais Essas aqui São algumas gringas E aqui A meu Euphorbia Láctea cristata Que está desenvolvendo Bastante Estava chovendo aqui, gente Eu deixei para fazer o vídeo Quando parasse a chuva Agora o celular Não está querendo focar Dá para não estar querendo focar Está vendo? Mas ela está bem bonita Eu tenho até que tirar Essas mudinhas de calanchoe Que estão aqui Porque elas espalham demais Nas plantas Essa aqui também É a minha topstube Está com haste floral Uma Duas hastes florais Essa aqui Essa aqui eu tenho que separar Porque está com duas mudas Tem que separar elas Para ver se elas desenvolvem mais também Essa outra aqui Essa aqui que está bem Essa ela não quer focar Minha bacia Da Aquele arranjo que eu fiz Da bacia da geladeira Desenvolveu bastante Está vendo? Essa gavode aqui Desenvolveu bastante Essa aqui senti um pouco Queimou no sol Tem essas mamilárias Aqui que está bem desenvolvida Essa outra banheirinha também Essa aqui É uma que tem carâncula Carúncula, né? O sol queimou Estou tentando ver se eu consigo salvar ela E por último Vou mostrar para vocês É esse arranjo aqui também Que está bem bonito Ó Aqui criou duas cabeças Essa fantôme aqui está bem bonita Então por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Depois eu vou fazer mostrando as outras Que continuam me encantando aqui no meu jardim E quando chegar a novidade no meu jardim Vou estar mostrando para vocês Olha gente Esse aqui também está bem bonito Então por enquanto é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Uau